Vou abrir alas que eu quero passar Vou abrir alas que eu quero passar Vou abrir alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar Carnaval Abre Alas 2024 invadindo a tela do programa Circulação Eu vou te garantir uma coisa, é a melhor edição de todos os tempos E eu vou te provar isso agora Uma das gestões mais aplaudidas dos últimos tempos Está aqui do meu lado O João tem feito muita coisa legal pelo clube de campo A gente percebe isso pelos associados e por quem frequenta Eu não sou associado, alguns da imprensa não são Mas mudou o tratamento com a imprensa E tenho certeza que os associados têm muito orgulho Dessa sua gestão que foi reeleito agora recentemente João, vamos contar um pouquinho, vamos rebobinar essa fita E contar um pouquinho dessa sua gestão, dessa sua paixão pelo clube de campo É legal Anderson, na verdade você tocou num ponto legal que eu gosto Porque a imprensa, você está dizendo Eu tinha uma rejeição com a imprensa antigamente Mas hoje eu vejo que sem a imprensa o clube de campo não consegue sobreviver Porque, em primeiro lugar, vocês levantam o nome do clube Vocês gostam do clube Você que não é associado acabou de dizer Amo o clube É verdade Você é um parceiraço do clube E a primeira coisa que a minha esposa, a Karen e eu A gente reparou nas festas do clube É que as mesas do clube para a imprensa eram lá no fundo E aí eu falei, cara, por que a mesa no fundo se... Certo do banheiro Isso Então, hoje a gente valoriza quem é parceiro Valoriza um cara que nem você, que você sabe que sou seu fã Eu também Valoriza... Meu, eu não posso começar a citar nomes Senão eu vou cometer uma falha e uma injustiça muito grande aqui Mas a imprensa é o coração do clube hoje Como é o coração de várias partes aqui do nosso mundo Sem vocês a gente não sobrevive E vocês estando aqui, fortalecem o clube O clube consegue crescer Nós só crescemos agora porque Contamos com os associados, que são nossos parceiros Nossos irmãos Cuidamos deles como se fosse nossa família E a imprensa agrega em quê? Mostrando o clube Mostrando como é que está o salão Mostrando como é que está a nossa gestão Mostrando o crescimento do clube Hoje, se você perceber Estamos fazendo uma festa aqui Família É verdade Uma festa maravilhosa Que você lembra... Eu brinquei agora com as associadas Lembra o seu Wilson Lembra o Chicão A decoração, a cara escolheu a dedo É uma decoração leve, suave, bonita Econômica Porque o nosso negócio é economia E a felicidade nossa é o quê? Tem uma pessoa como você Anderson Magalhães Que é uma pessoa Eu lhe digo do fundo do coração Como eu digo para os Ligarces, para o Leandro Nós temos uma assessoria muito boa Que é a da Carla, a Fiamini Hoje nós contamos aqui com um grupo nosso De assessoria de marketing Nós estamos fazendo aqui um livro Que se chama Memórias do Clube de Campo A repórter Juliana Tourinho O nosso cinegrafista e fotógrafo O Jorge Uma pessoa muito de gente boa Então temos uma equipe E colaboradores dentro do clube Que fazem o clube crescer A nossa filosofia hoje é o quê? Família, alegria, felicidade Sem isso aí ninguém vive Isso é o ar que a gente respira Eu e a Cari respiramos o Clube de Campo 24 horas E só tenho a agradecer a você Você sabe que você é uma pessoa que a gente ama Eu que agradeço, meu irmão Se você reparar, hoje Nós resgatamos o seu Wilson Cury Resgatamos o Chicão Roberto Pires, Maurício Zé Brasílio, Antônio Carlos Hoje se você olhar na decoração do clube Você vai ver que é uma coisa Moderna e antiga Então é uma coisa que é nostálgica e moderna E eu digo pra você o seguinte Quanto mais a gente faz o clube Mais feliz a gente fica Quanto mais a gente melhora Hoje nós estamos O Clube de Campo hoje Está numa situação financeira maravilhosa Estamos fazendo obras dia e noite Aqui não para Aqui é uma cidade Em dois anos antes Nós construímos uma cidade aqui O Clube de Campo hoje Tem uma estação de tratamento de esgoto Que legal Você entendeu? Então hoje nós estamos dentro de uma cidade Importante isso Importante, né? Importantíssimo Até pela ecologia Pelo meio ambiente Que a gente precisa cuidar Hoje nós pensamos em que? No associado No filho do associado Na futura geração Nos nossos colaboradores Que são nossos funcionários Em vocês da imprensa A gente consegue agregar o coração A alma E a felicidade de gestão Então a gestão Não se faz só com força Você sabe que eu sou um cara O pessoal me acha bravo Enérgico Mas isso não é energia Isso aí é responsabilidade Com o dinheiro das pessoas E é preciso É preciso Responsabilidade com o dinheiro das pessoas Responsabilidade com as pessoas Eu brinco com a minha esposa Todo dia a gente acorda Pensando o que vai acontecer Mas a gente reza Para que dê tudo certo E hoje é um dia Que eu estou muito feliz Repito para você Pode até deixar Que eu estou puxando o seu saco Né Anderson? Mas assim ó É uma felicidade gigante Ter você aqui Eu que agradeço O Gil Fuentes Chegou hoje Eu falei Ô Gil Que felicidade você é aqui Cara Porque o Gil Você sabe que ele é um cara Que ele não vai muito em festa Quando eu vi o Gil aqui Cara Que felicidade Então toda a imprensa Silene Marilei eu não vi Que ela não chegou até agora Tá aí Tá aí a Marilei Não vi a Marilei Rapaz Então eu não posso ficar citando Onde já disse que eu vou errar A minha felicidade É ter vocês comigo Ter vocês nossos parceiros Agregar Agregar Isso se chama agregar Isso se chama juntar E fazer força Quando a gente agrega Com felicidade Com amor Com carinho A gente faz isso aqui Que você está vendo É isso aqui com a diretora social Karen Camargo Que vai contar um pouquinho Da edição de 2024 A festa só está começando Mas eu percebo Que ela está bonita Decorada Bem organizada Karen Vamos falar dessa edição Vamos lá 2024 Promete no Clube de Campo Começando O início das nossas festas Com o Abrialas Então a gente fez com muito carinho Com muito cuidado Esse salão maravilhoso A banda Né? Cici Cici e banda E a gente está aqui muito ansioso Que a festa está começando Mais além do Abrialas Nós também teremos As duas matinês E a folia na praça Que acontecerá Lá na nossa praça Dentro do clube Nós sabemos que o Abrialas É tradicional Em Mogi das Cruzes Abre o nosso carnaval Abre o carnaval da cidade E é muito bom estar aqui Mais uma vez esse ano Com vocês Com todos os nossos convidados E associados Música Música Mas que calor Música Atravessamos o deserto do Saara O sol estava quente E queimou a nossa cara Música Voltamos com tudo agora Porque é um momento Que todo mundo Sabe Ficou naquela coisa Recursa em casa E tal Voltando para hoje Para se ver Então Está muito legal Eu sou sócia do clube A vida inteira Desde criança Então já participei De todas Praticamente todas As edições de bares do clube Quando deu aquela esfriada E depois o seu Wilson Cury Que criou o Abre Alas Era um bailinho Porque como não tinha Bailinho no clube Era um bailinho Só para o pessoal Da melhor idade E aí foi mudando o público Foi O pessoal foi tomando gosto E foi muito legal Hoje A gente fala Aquela turma de lá Nem está mais aqui Infelizmente Mas Você vê que o público mudou Tocam as marchinhas Graças a Deus Porque eu adoro Mas você vê que já Mudou Virou o disco Agora vai estar tocando Um axé Então assim O Abre Alas Está se moldando Ao público novo Que está vindo Mas tem que continuar Ainda a tradição Porque afinal de contas O nome do seu Wilson Está aqui dentro Desse salão E tem que ser Celebrado sempre Que era um grande amigo Do meu pai Uma pessoa super querida Na cidade Ele e a dona Heleninha A Thaís e o Aponso Resolveram sair de casa Há mais tempo Que eu não vejo eles O carnaval Abre Alas É tradicional Há tanto tempo Você já teve Um estreitamento Muito grande Com o clube Já realizou festas Como que é que está Voltando para essa festa Thaís? É maravilhoso A festa está linda Sempre muito animada O clube de campo É referência na cidade É uma delícia Estar aqui no clube de campo Seu Wilson Cury Inventou esse baile Para a terceira idade E é o que sobreviveu Porque quando o seu Wilson Cury Fez esse baile Era o baile no privê Para uma minoria Para um povo seleto E aqui aconteceu O grande baile de carnaval Com a moçada Com a Xé Isso tudo já acabou E ficou o baile de carnaval Eu não sei quanto tempo faz isso Mas foi uma fase muito boa Muito gostosa E estar aqui hoje Ver esse clima novamente É muito prazeroso Comemorar o carnaval Que é uma data assim Muito significativa Para os brasileiros E é isso Se divertir A turma da Eunice Está diferente Está no heavy metal Está chamando a atenção De onde veio essa inspiração Eunice? Ixi A gente foi passear Na galeria do rock E aí falamos Vamos de roqueiro Veio todo mundo de moto E lógico Vamos de roqueiro Vamos de roqueiro Cinelli Vamos rebobinar a fita Quanto tempo Que você puxar pela memória E aí você vem no Abre Alas Eu sei que eu venho Desde eu acho que do primeiro Não Eu venho Desde os primeiros bailes do clube Bem antes do Abre Alas Eu venho pro clube Desde adolescente E a gente pulava quatro noites Direto Depois na época de jornal Já era cinco Que tinha concurso de fantasia Na sexta E a gente pulava de noite Trabalhava de dia Mas deu tudo certo Eu abri Alas Vi várias edições Mas depois nos últimos anos A gente foi Se turmando Não sei E a gente acabou no vídeo Agora hoje Você insistiu Eu vim e não me arrependi Você lembra que o criador Wilson Cury Era uma coisa Minoria Era uma minoria No privê do clube de campo Pra terceira idade E virou essa magnitude Que é hoje Ele resgatou Ele resgatou os antigos carnavais Isso aqui era Isso era intrasitável Você não andava aqui Não tinha mesa assim espalhada Era só em volta E o salão inteiro E a gente pulava no meio Todo mundo viajava Voltava na terça-feira Gorda pra pular aqui no clube E aí foi, foi, foi Acabando E o Wilson começou a resgatar isso E aí o pessoal começou a voltar Hoje em dia É um outro público que frequenta Mas eu acho que a essência permaneceu Isso é legal E você, Aposto Tá curtindo a edição de 2024? A decoração tá muito boa A banda parece que é maravilhosa E isso é tradição em Mogi Não pode faltar esse carnaval do clube de campo Muito gostoso Poder reencontrar todo mundo A gente não faltou em nenhum abrir alas E depois em 2002 Conheci a Rosângela E aí vem acompanhando Até hoje Todos, todos Se tem uma turma que tá chamando a atenção Desde a hora que botou os pés no salão social É essa daqui Comandada por Carla Fiamini Que inspiração legal da fantasia de vocês Carla Fiamini não É Fiaminiions hoje Gostei Da onde vem essa inspiração, meu amor? Olha, um pouco do sobrenome Eu queria alguma coisa que fosse assim Bem legal Que combinasse É Minions Fiaminiions Olha a caracterização dele Perfeita Festa maravilhosa Bobo é você que não veio Agora eu quero saber Quem que é esse cidadão aqui Que tá tudo disfarçado Não vou tirar a máscara Não pode tirar? Não Não pode E a inspiração veio da onde? Do meu punizinho, né? Do meu car Do meu namorado Eu lembro Desde os tempos Do Chicão Aquela época Que o Chicão começou A transformar o clube em empresa Foi ali que começou O que que tá achando dessa edição? Tá muito bonito O Bosco e a Karen Estão de parabéns Toda a diretoria A equipe social O corpo de colaboradores Tudo muito perfeito Já vi muitos abri-alas Já, ó Tem um tempão E sempre com uma fantasia diferente Sempre usando a criatividade Eu amo essa energia Tem Martinha Tem Axé Tem Samba A energia do Carnaval Que traz tantas lembranças boas Eu já vim de tour Eu já vim Gente, já vim de muita coisa Já vim de shake Já vim quem mais? Hoje eu sou paz e amor Nós temos que ser alegres Principalmente agora No Carnaval Estou com muitos amigos E... Todo vestido pela Rafaela Camacho Lá da Rua Santana 155 Fantasias? É lá Rua Santana E essa inspiração aqui, Sidney Ela que exigiu Ou foi você que quis vir assim? É, sempre era que isso Não é Carnaval, né? Você tem que aproveitar, cara Tem alegria Esse de hoje Esse é o inesquecível É o abri-alas do presente Faz muito tempo que eu não vejo Mas a memória A melhor memória que eu tenho Foi que a última vez que eu vim Eu trouxe meu pai e minha mãe Então foi a última vez que eu descei carnaval com meus bairros Foi no abri-alas Foi nesse bairro aqui É uma tradição de Moji Do clube de campo Todo mundo se encontra aqui Nesses todos que você já veio Alguma memória assim Que você falhar Esse foi especial Tem vários especiais De pessoas que passaram por Moji E fizeram história Muitas histórias Como nós hoje fazemos história A gente tem aí o clube de campo Pra contar muitos babados Adoro Esse ano o clube de campo se superou Porque eu já estava comentando com o Felipe Eu amei a decoração Ficou maravilhosa De extremo bom gosto As pessoas Tá um clima incrível A noite promete 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma